Uma coisa é subir no seu barquinho sem Jesus Pra poder velejar e no alto mar poder pescar Você pode até ter o barco mais caro, os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu navegar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falou contigo é quem criou o mar E colocou o peixe Não deixe eu na direção do bar Não veleje se não separar o meu espaço Você pode até ter o barco mais caro, os melhores remos, as melhores iscas Mas nada acontece se Jesus não entrar na sua vida E Ele está falando, deixa eu navegar no seu barquinho Sei muito bem do que você precisa, acredita A última palavra é minha, pode lançar a rede Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pois quem falou contigo Pois quem falou contigo é quem criou o mar E colocou o peixe Pode lançar a rede Que do resto eu cuido Que do resto eu cuido Onde não tinha nada, filho meu, eu faço tudo Tudo, 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 tudo Se tem a minha palavra, pode lançar a rede Pode lançar a rede Não veleje se não separar o meu espaço Com a minha palavra, pode lançar a rede E eu não velej se não separar o meu espaço E eu não velej se não separar o meu espaço Obrigado.